Com muita alegria, já tinha feito esse convite, se materializou hoje, conversamos bastante, fazemos um trabalho integrado e parceria, a nossa atuação aqui no Congresso, no Senado, junto aos ministérios e em prefeita articulação com as demandas da cidade de Terezinha, da Prefeitura de Terezinha e especificamente do nosso querido prefeito Firmino Filho. Estamos aqui à disposição, vamos trabalhar de forma coordenada e articulada, tanto com a Prefeitura, também com o Estado do Piauí. E agora nós estamos aqui fazendo essa visita, fomos muito bem recebidos, falamos sobre os desafios da nossa cidade e basicamente como o senador pode nos apoiar aqui em Brasília no enfrentamento desses desafios. São vários, em várias áreas, na área da mobilidade urbana, na área da saúde, enfim, desafios que estão presentes no dia a dia da cidade de Terezinha. Não tenho a menor dúvida que o senador Mano Fé vai nos apoiar, não apenas em relação à questão de emendas, ele que já colocou emendas para Terezinha, tanto para que nós possamos fazer o terceiro piso lá do HUT, quanto também para a pavimentação da nossa cidade, mas também vai nos apoiar na interlocução junto à bancada federal, assim como também junto aos orçamentos com a cidade de Terezinha. Ele que já administrou a cidade de Terezinha vai ser solidário com o nosso povo e solidário também com os projetos que nós temos para fazer Terezinha avançar. Terezinha avançada.